Bom dia! Hoje a Unidade de Educação Ambiental está aqui com o nosso grande amigo do meio ambiente, o César, que é um funcionário público há 17 anos e há 4 anos está à frente do patrimônio da Prefeitura. E ele faz um trabalho maravilhoso ambiental, recuperando, reutilizando e gerando economia para os cofres públicos. Então eu gostaria de saber um pouquinho do seu trabalho. César, você pode contar para os nossos amigos aqui do meio ambiente? Sim, claro. Bom dia! Meu nome é César, estou à frente do patrimônio do município de Americana há 4 anos, estou na Prefeitura há 17 e a gente aqui do patrimônio, tudo que o município compra de materiais, bens, para o município, seja ele carro, móveis, o que quer que seja, passa na minha mão para a gente gerar um patrimônio, esse patrimônio é um número para o município ter o controle do que ele tem, do que ele gasta. E aí, bem como esse material novo passa pela minha mão, os inservíveis de outras secretarias também vêm para a nossa Secretaria de Administração para ser armazenado e ser realizado o leilão, dar uma destinação correta a esses materiais. César, os inservíveis, explica para o nosso público o que é o inservível. O material inservível é todo aquele material que já quebrou, de repente quebra uma cadeira, quebra a parte de baixo, quebra as rodas, quebra o encosto, alguma coisa assim. Aí o que eu faço? Eu pego de 10, 12 cadeiras, eu consigo reaproveitar duas ou três que estejam em bom estado e relocar elas para umas outras secretarias, gerando assim uma economia para o município e também para as outras secretarias que sempre estão precisando. Porque nem sempre tudo que é inservível é inservível. Então a gente tem que dar uma avaliação, o meu secretário, que é o secretário Flores, sempre me deu bom respaldo, me dando ferramentas, materiais para a gente estar realizando esse trabalho. E eu gosto do que faço e a gente vai fazendo sempre com bastante carinho. E isso é muito bacana que você faz, porque além de gerar uma economia que é muito importante para os cofres públicos, ainda na questão ambiental, isso é muito importante, porque um material que ia ser resíduo, que ia ser destinado, que não ia ser mais utilizado, ele foi colocado novamente para uso. Exatamente. Inclusive, sempre faço isso bastante com ventiladores, com cadeira, que é as coisas mais assim que dá para reaproveitar. Aí o que a gente faz? A gente pega três, quatro ventiladores e transforma num só ou dois que sejam e põe para funcionar novamente, que vai funcionar em mais dois, três, quatro minutos, sem gerar custo para o município. Que bacana. Você poderia mostrar um pouquinho para nós do seu ateliê, da sua oficina? Claro. Esses materiais aqui, vem de todas as secretarias, de saúde, de obras, de educação, são cadeiras quebradas, da Câmara Municipal. E aí o que acontece? A gente pega, estoca tudo aqui. Então, de repente, uma cadeira de uma secretaria quebrou as rodas. Aqui eu tenho rodas, eu tiro dessas e coloco em uma outra para ser utilizada novamente. Que bacana. E você pode mostrar na prática alguma coisa assim? Posso. Vou até demonstrar agora uma mesa que está quebrada as pernas, que eu vou arrumar as pernas e ela vai ser destinada à UPJ, à Unidade de Parques e Jardins. Nosso amigo Donizete. Donizete, muito bom. Para a secretaria de Mementes também, olha que bacana. Então, o Donizete está reaproveitando também, né? Muito bem. Ó, Cátia, eu aqui estava sozinho, né? Trabalhando a Regina, fazia parte burocrática do patrimônio. E a parte de campo, eu sempre estava sozinho. Aí, esse ano, eu fui agraciado. Que me mandaram o Irineu, que está com nós na prefeitura. É outro amigo do meio ambiente, então? Exatamente. Que está consertando e reaproveitando. Que está na prefeitura já faz 50 anos. 50 anos. Você é bogas de ouro, então? E aí, ele veio para colaborar e está colaborando demais, demais a conta. Parabéns. Parabéns, Irineu. O meu trabalho melhorou demais com a ajuda dele. Que bom. Isso é o que fala o meio ambiente, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, quando a gente tem ajuda, a gente consegue chegar longe, né? Exatamente. Melhora, né? Melhora. Melhora a qualidade do trabalho, a quantidade. Tudo melhora. Então, tá bom. Vamos conhecer mais um pouco desse trabalho? César, eu gostaria de saber um pouquinho do outro importante trabalho ambiental que vocês têm através do projeto Americana Digital, que trabalha também a digitalização de documentos e também elimina o papel na administração pública. Vocês poderiam mostrar um pouquinho o trabalho que é feito aqui também? Sim. Aqui no prédio do patrimônio da prefeitura também está o arquivo geral da prefeitura e também o almoxarifado, que será citado em uma outra ocasião. Aqui o pessoal prepara o material que vai ser digitalizado. sendo assim, contribui para eliminar papel, vai ser eliminado papel, já está sendo eliminado bastante papel e a intenção é eliminar cada vez mais o uso de papel, através do Americana Digital. E aqui nós temos nossos colaboradores que fazem esse tipo de trabalho, temos a Lilia, a Ivana, que pode falar mais alguma coisinha sobre o trabalho deles. Então, esta sala é a sala da preparação dos processos que vão ser digitalizados. Então, tem um outro setor na prefeitura, que eles têm os instrumentos para fazer o trabalho. Então, a preparação seria assim, são os processos que vocês estão vendo nas mesas que são sendo retirados os grampos, né, e é cortado as folhas, é todo o preparo para digitalizar, né, para eliminar os papéis e ficar mais fácil o processo para a população, para eles terem até acesso através do computador, né, na internet. O Lilia, e todos esses grampos, todo esse material é reaproveitado, né? Ivana, Ivana, todo esse material é reaproveitado, os grampos, os papéis, são tudo reaproveitados, né? Sim, sim, são reaproveitados, a gente não perde nada, tudo que dá para aproveitar, né, a gente vai aproveitando. Parabéns, Ivana, pelo trabalho de vocês, a todos aqui da equipe, vocês estão de parabéns, vocês são realmente amigos do meio ambiente. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Aqui no prédio do patrimônio da cidade americana, como falei, além de abrigar o patrimônio, o arquivo geral da prefeitura, nós temos o almoxarifado central também, que atende o passo, a secretaria de meio ambiente, os materiais recebidos, comprados por essa secretaria, são descarregados aqui no almoxarifado e daqui são mandados para a secretaria, e aqui é a parte de almoxarifado. César, agora eu gostaria de ver o seu trabalho na prática, o que você vai mostrar para a gente hoje? Hoje, hoje eu estou arrumando, eu peguei vários ventiladores, né, que estavam com o motor, às vezes o motor está travado, mas o condensador dele está bom, o capacitor, no caso. Aí o que eu faço? Eu pego a hélice de um outro ventilador, pego o motor de um outro, e esse daqui está pronto para ser enviado para a rodoviária, que eu estou terminando ele ainda, estou acabando de isolar a fiação, e ele vai ser usado novamente lá na rodoviária americana, que eles estão precisando, sabe, e eu consegui de três fazer um. Olha que legal, que legal. E tem um outro que a gente vai mexer ainda hoje, mas não deu tempo de começar ainda. Mas é, mais ou menos, o trabalho em si é mais ou menos isso, é um pouco mais complexo, né, mas é isso que a gente faz. Mas tem que é a arte, é a arte, você olhar e ver que dá para usar, né? Dá para usar. E eu, assim, nunca fui formado em nada. Tudo que eu aprendi na vida, eu sou meio autoridado nessas coisas, sabe? Eu vou olhando a pessoa fazer e acabo aprendendo a fazer também. Então eu mexo um pouco com parque elétrica, com encanação, assim, de alguma coisa, aí eu precisava encanar alguma coisa. Eu bolo, às vezes eu crio alguma ferramenta que eu não tenho, eu crio para poder usar. Então o seu exemplo, César, pode inspirar outras pessoas também a representar os objetos, né, que às vezes está lá na casa dela, pode ser jogado, descartado e pode ser reutilizado. Olha, o reaproveitamento dos objetos é muito importante, porque, vamos supor, você já pensou 10 ventiladores que iam ser descartados. Desses 10 eu consegui reaproveitar 4. Olha que maravilha. Por exemplo, não é uma beleza? Além de economizar para os cofes públicos, economizou para a natureza, que ia ter que... Tirar um metal, comprar outro... Exatamente. Muito bem. Vamos ver na prática, então, a sua ação aí? O que você vai arrumar para a gente? Podemos... Eu estou com uma mesa que eu estou arrumando, inclusive é para o PJ. Ah, e Donizete, vai ganhar uma mesa nova. Se vocês querem, eu começo a fazer um pouquinho do trabalho que eu vou fazer nela. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu levar a minha mesa. César, e meu, é essa mesa que você arrumou lá da unidade do Donizete? Isso, da unidade do Parque de Jardins. Essa mesa, a história dela é a seguinte. Essa mesa, ela estava sendo utilizada lá no contencioso fiscal da prefeitura. E ela quebrou o pé. Então, automaticamente, essa mesa teria que ser descartada. Mas o que eu faço? Eu pego os outros materiais e consigo reaproveitar isso. Porque ela quebrou o canto, o parafuso não serve mais aonde ele teria que servir. O que eu faço? Eu pego o pé dela novamente. Coloco aqui, olha. No lugar que seria colocado os parafusos, que não vai dar para ser utilizado mais. Aí, o que eu faço? Eu pego esse material, essa pecinha aqui, olha. Ele é um L. E esse L não é comprado, não. É tirado de um outro móvel velho que estava ali. Tudo você se reaproveita. Olha que legal. Bem como os parafusos. Aí, o que eu vou fazer? Então, isso é um exercício de observação que você tem. Olha, isso eu posso usar em tal coisa? Exatamente. Então, o que eu vou ter que fazer para reaproveitar a mesa? Porque a mesa em si, ela está boa. Ainda dá para ser usada. Eu vou utilizar essa peça que se chama L. Então, vai ser colocada uma aqui, outra aqui e outra do outro lado. Que o pé realmente vai ficar na posição boa, ótima e vai dar para ser usado novamente a mesa. Esse é um dos meus trabalhos. Mas eu faço com bastante móvel esse tipo de pé. Ai, que bacana. Parabéns, viu César? Parabéns, Irineu, também por ajudar aí nesse grande trabalho de proteção ao meio ambiente que vocês desenvolvem aqui. É, a gente, assim, tudo que a gente faz, a gente faz pensando numa economia geral. Tanto para o município, como para o meio ambiente, né? Parabéns. Vocês são realmente amigos do meio ambiente. Ok, muito obrigado. Obrigado.